olá amiguinhos, vocês vêm no meu canal! e hoje o canal está onde Davi? no parque queimou jesus! no parque? você vai brincar no parque? sim! será que vai? está escrito aí? e para a gente começar essa brincadeira o que nós precisamos? vinheta! vinheta! então vamos! chama lá que nós vamos ver! chama lá! chama as imagens! imagens! lá 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 Vamos beijinhos, vamos beijinhos. Vamos beijinhos, vamos beijinhos. 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 Vamos beijinhos.